Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor, vulgo Jasson, e dessa vez eu vou participar do GoFest. Olá pessoal, eu sou o Will, mais conhecido como Radamantos do canal Megapote. Eu vim aqui hoje como rainha do Shine, que sou o Para, ensinar vocês a se prepararem pro GoFest. Aqui é o Matheus, o conhecido Tassel aqui em Americana, e eu tô ansioso pra ser GoFest, hein? Aqui é o Nicolas, Sr. Laga Laga, e eu espero ser convencido a participar desse GoFest. E sejam bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre de Rádio de Goldenwood. Hoje estamos aqui com o Will e o Matheus para conversar sobre o Pokémon GoFest que irá acontecer neste final de semana, nos dias 25 e 26 de julho, das 10 às 8 horas da noite. Sejam bem-vindos aí ao podcast novamente, Will, Radamanto, Megapote. Obrigado! Aê, aê, aê. Mas é um prazer ter vocês aqui de novo, e é sempre muito divertido conversar com vocês, então vamos que vamos. Arrasou. É nóis. Bom, então vamos conversar sobre esse evento, que pela primeira vez será em casa, né? E teremos um GoFest em casa. O que vocês acham sobre isso? Então, galera, eu achei muito legal isso que a Nayantik fez, porque ela fez uma tratação, né? Do GoFest, que é um festival tradicional que tem todo ano, no meio do ano, em algumas cidades do mundo. E agora, por conta da pandemia, vai ser em casa. A expectativa é alta, por muitos Shines e Pokémons belíssimos, como o Gible e o Shine, né? Não sei vocês, quem que vocês estão querendo pegar a Shine, gente? O Gible, só. Ah, com certeza. É o Gible, por enquanto. E o Zanguze? O Zanguze eu não tenho. O Zanguze. Sim, muito raro conseguir ele, Shine. Eu tô numa seca tão grande de Shine, que qualquer Shine que vier, eu tava querendo o Zubat, tava louco pelo Zubat. Meu Deus, como eu queria aquele Zubat. Você vai pegar o Charizard. Já começou aí. O seu primeiro Shine será o Charizard. Galera, eu tô brincando, mas eu tenho certeza. Eu vou doar pra ela, com certeza. E você vai ter que clicar em todos os Charizard, porque já me obrigaram a clicar em toda a chicorita que eu acho. Coragem! Sério, isso? Aham. Eu já tenho 18 chicoritas Shine, eu tenho um ódio de chicorita. Meu Deus do céu, que horror. E eu tenho tanto ódio de chicorita que eu fui apresenteado com uma chicorita de pelúcia. Vai ser basicamente um dia da comunidade do Gible, né? Trocando em miúdos, muita gente vai fazer só por causa do Gible. Um dia de comunidade caro, né? O evento, que normalmente ele era... era escolhido uma cidade, né? Pra ser feito. Então, tipo assim, aqui no Brasil foi em que cidade? O Golf Festival era feito em três cidades por ano no mundo, né? Sempre uma dessas cidades era Chicago. E aí, a partir daí, eles escolhiam uma cidade em cada continente. Geralmente, uma na Ásia e uma na Europa. O que teve no Brasil foi Safari, que é um evento um pouquinho menos glamouroso, digamos assim. É, então... Então, isso é bom pra galera que tá ouvindo e não ter muita noção, saber a dimensão. Pra nós, participar desse evento era uma coisa, tipo, muito surreal. Então, a pandemia, por pior que seja, tá dando possibilidades da gente poder até experimentar coisas novas. E aí vem esse evento do Pokémon, né? Se go fast, nós vamos fazer basicamente em casa, né? E aí, pra poder participar, você tem que comprar um passe de R$54,90, se você estiver jogando na Google Play. E aí, você pode até ganhar um descontinho, se você estiver baixado pela Samsung Story. Você pode comprar esse passe pro 4921. Então, você compra o passe e aí você vai liberar, no caso, os desafios do evento. O que o evento te proporciona. Você pode começar falando das novidades, né? Do que o evento pode trazer, vai trazer pra gente. Começando pelos Pokémon. O mítico liberado do evento vai ser o Victini. O que vocês acharam do seu Victini? Eu gostei, achei bacana. Poderia ser Milshiny, mas... Tamo aí. É, eu esperava ver o Shiny, mas tudo bem, eu aceito o Victini também. Sim, eu acho que ele vem logo logo também. Eu acho que eles colocaram o Victini por conta da pandemia, Pokémon Vitória, sabe? Tentando dar um ar, assim, mais positivo na comunidade. E também, junto com o Black White, né? Pra realmente começar o fim do Black White, pra gente já começar a pensar já no próximo bloco também, né? Começar o fim? Tá bom. Começar o fim, é. É, basicamente. O Pokémon 0-0 de sua região, né? Eu só vou aceitar porque ele é o primeiro da região de Onoba, né? Vai tampar um buraquinho ali que tá dolorido, aquele buraquinho no Pokédex. É porque ele é o 0-0, né, da Black White. Quem participar do evento vai ganhar o Victini mesmo? Ou você vai ter a chance de capturar ele? Vai ser uma missão especial. Que ainda não foi revelado qual que é também. Não, mas vai ser bem parecido com o que já teve liberado pra todo mundo, do Mio, do Celebi, do Giraxi. É parecido com aquela missão lá. Esse evento vai durar exatamente um final de semana ou vai ser só um dia? Dois dias, dez horas por dia. Eu já tô me preparando pra fazer dez, vinte horas de live. Estamos, estamos, viu? Estamos, viu? Pô, maneiro. Dá pra fazer uma live mesmo. Uma não, duas, né? É, duas, por favor. Eu não vou ficar, eu não vou virar a noite fazendo live, o Nicolas. Da Jair de Exploração. Pelo amor de Deus. E aí entra no tema central dessa live, né? Como se preparar e ter uma bag pra aguentar essa maratona de eventos, né? Exato. Assim, os Pokémon que vão aparecer mais também tem o... Pela imagem, a gente viu lá que tem Pikachu, Eevee, Shinshou, Gible, Unom, Snorlax, Zeggator de Alola, Charizard, Zanguzzi e Fizz Vipers. São os Pokémons que apareceram na imagem inicial. Todos esses, pelo que eu tô vendo aqui, tirando Unom e Snorlax, todos você pode achar Shiny. Todos são Pokémon, assim, consideráveis pra batalha até, né? O Pikachu e o Eevee, né? Ok. Mas, Shinshou, se eu não me engano, o Lanterne joga bem, Garchomp joga bem, Snorlax joga bem, Zeggator de Alola, esse eu nunca vim jogar. E Charizard já sofri muito contra. E a GoFest é interessante, que ela sempre traz Pokémons novos Shiny pro jogo. E a grande expectativa dessa GoFest é que o Snorlax seja liberado Shiny. Verdade. Porque é o único ali, tirando o Lanterne e o Shiny. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O Charizard tá, tipo, como foco de que ele vai vir, tipo, ele vai vir, ele, o Charizard vai vir. Sim, selvagem e possivelmente Shiny. Ai, você vai achar Charizard na natureza, Nicolas. Mano, eu pensei que vocês estavam zoando na moral, né? Não, Niko. Vai ser o seu evento, esse é o seu momento, Nicolas. Mano, não creio nisso, cara. E isso, isso vai ser que se você comprar o Pass ou não, você vai achar uma Charizard na natureza. É, então, isso aí, eu acho interessante a gente destacar isso aí. Quem comprar o Pass vai ter o quê de diferente de quem não comprar o Pass? Porque, teoricamente, todo mundo vai ter a chance de ganhar alguma coisa do GoFest, certo? Quem comprar o Pass vai ter as missões e mais o quê? O spawn do evento. Ah, então esses Pokémons não vão spawnar pra quem não tem o Pass. Não. Não, não vai. Ah, não? Não aparece pras outras pessoas esses Pokémons? Não, quem não comprar não vai ver. Existe um rumor que pode ser que talvez, quem sabe, apareça. Mas, assim, eu tô aqui jogando com o convite na minha casa. Eu vou pegar cinco Charizards em uma hora. A pessoa, se ela der sorte, ela captura meio nos dois dias. Ou não também, né? A gente tem que saber quais os nomes que vão ser liberados, né? Porque antes, nos anteriores, era o nome das cidades. Era a letra com o nome das cidades. Agora, o do nome, o que vai liberar? Vai ser o C, o O, vai ser a letra C, a letra O, a letra R, N, A, o V, o I, o R, U e o S. Espero que não. Seria muita trollagem. Quem pegou, pegou. Não vamos ver. Tem bastante comentário que vai liberar o ponto, o interrogação, parece. Nossa, se liberasse esses daí, isso é legal. Exclamação e interrogação, não tem nenhum doido. É, esses daí eu acho que não tá nem liberado ainda no jogo. Eu acho que deveria liberar todas as letras, né? Liberar todas as letras pronto, e aí pronto, deixa a galera trocar depois. É, mano, vai ter dois dias só. Não, mas se liberar a exclamação ou a interrogação, eu vou ficar muito feliz, porque são dois do N, que são um diferentinho, aí eu gosto deles. E ainda tem a possibilidade deles serem liberados, o Shiny. Exatamente. Então, ele é o outro Pokémon ali da lista que não tem Shiny, né? Uhum. Pra mim é eles e o Snorlax, um dos dois devem Shiny. Eles são da mesma corzinha, né? Sim, isso se não via mais, né? Isso se não via mais. A gente também pode ser, existem rumores de que o Silvion vai ser liberado, por conta que eles estão jogando muito o Eevee na linha de frente. O Eevee tá sempre nas artes principais, ele tá no meio das artes, então eles estão dando um foco muito grande pro Eevee. Tem muita gente achando que o Silvion tá vindo por aí, que já é da região dos calos, né? Assim, uma especulação também, que pode ser que aconteça, mas não teve nenhuma divulgação deles, nada oficial, é que pode ser que eles lancem alguma coisa da sexta geração já nessa... Como que nem você falou do Silvion, que pode ser que eles peguem alguma coisa da sexta geração... Os iniciais também, né? Fênica e Froak e Chessing. É, e joguem no GoFest, sabe? Tipo, ó, uma coisa especial no GoFest. Lançamento da sexta geração com os iniciais aparecendo. É bom a gente falar como funciona o GoFest, né? Além das missões, a gente tem os habitats. E esses habitats, no caso da GoFest tradicional, como que era? Geralmente era num parque muito grande. E aí você ia no cantinho do vulcão, no cantinho da geleira, no cantinho da floresta, no cantinho dos fantasmas. E em cada lugar você pegava um Pokémon relativo a esse habitat. No nosso caso, não. Ele vai rotacionar, né? Então, vamos aguardar e espero Pokémons diferentes no Spawn, né? E antes, que pelo amor de Deus, não me vem com Crab, não me vem com Weedle, não me vem com esses bichos que a gente já tá cansado de pegar, né? E o que eu vi que eles anunciaram é que vão ser 75 espécies diferentes de Pokémon, mais de 75. E os habitats rotativos, pelo que eu entendi, eles vão ser por hora, né? Então, assim, são 5 habitats. Fogo, água, planta, batalha e amizade. Cada habitat vai permanecer por uma hora no dia. Então, por exemplo, o Goal Fest vai começar no sábado, dia 25, às 10 horas. Das 10 às 11, por exemplo, pode ser o de fogo. Aí, das 11 ao meio-dia, muda pro de água. E assim por diante. Chegou no último, volta pro de fogo de novo. Essa é a situação, uma vez, passaria por todos os habitats duas vezes durante o dia, em cada um dos dois dias. É, se for assim, é legal. Se aparecer bastante Pokémon diferente, seria muito legal. Quero saber só em qual que o Gible vai aparecer, porque nesse aí eu vou jogar loucamente. Eu acho que ele vai aparecer no de batalha. Eu não sei o que é isso que eles colocaram, né? Mas eu acho que é no de batalha. O lance dos ambientes que vocês falaram aí, né? Fogo, água e planta, são os três tipos iniciais. Será que isso daí diz alguma coisa? Nossa, é verdade. Dos iniciais da sexta geração? Que iniciais? Ai, seria o meu sonho eles colocarem os iniciais de Kalos aí, né? Ali em cima, foram anunciados, só se for Pokémon do tipo fogo, água e planta, mas são os tipos dos starters, né? Dá pra especular aí, dá pra gente falar, ó, vai que? Se for, vai ser muito legal. Você tá animado aí, mas o que vai vir aí é Charmander e Escorto-Bobassaro de chapéu, galera. Nossa, os palmas. Quebrar as pernas. Você tá dando risada, mas é verdade, já saiu já no código do jogo. Ah, é verdade, gente. A viseira do Pikachu nos demora. A viseira do Pikachu. É. Tá zoando? É verdade, parece. A gente aqui achando que ia ter alguma coisa... Ai, gente. Olha, esse... Esse... Esse GoFast pode ser o maior acerto, ou pode ser o que vai matar o Pokémon Go. Porque se a Nayeon fizer isso, ó, ruim. Não aumentar a chance de Shine, não colocar Pokémon bom, esse jogo vai morrer. Mano, vai revoltar, velho. Imagina o seguinte, você já fez aquela missão do Genesect ridícula lá, em plena pandemia, que você tem que batalhar em 300 raids lá, tá ligado? O Will mesmo fez um vídeo falando sobre isso, velho. E aí você cobra, vai, 50 conto da galera. Que, tipo assim, pra nós aqui, teoricamente no Brasil, é uma grana, velho. Você gastar num jogo, assim, por mais que a gente goste. E aí você, tipo, não muda nada do jogo. Você coloca lá um Pikachu de chapéu, pega os mesmos Pokémon que você já tem e joga lá. Põe mais uns dois Pokémon Shiny e, tipo, deixa bem difícil de pegar. Aí você vai falar o quê? Você vai falar, putz, você tem que terminar o evento satisfeito. Se você terminar o evento e não estiver satisfeito, cara, não vai ter falta de aprendiz. Você vai pegar raiva do jogo, infelizmente. Então os caras têm que fazer um negócio, realmente, é um aniversário do Pokémon. Então não tem porquê uma vez no ano, tá ligado? Fazer um evento maneiro e deixar a galera feliz, satisfeita, tá ligado? É, e outro, esse evento, se a gente for pensar, é um evento uma vez na vida. A menos que tenha outra pandemia, né? Então, Nayante, estamos esperando uma coisa bem caprichada dessa vez. Quando você faz um evento em Chicago, você limita, tipo, uma parte do mundo, tá ligado? De não participar. E essa é a real. Agora eles têm a chance de, tipo, todo mundo poder participar do negócio. Vamos esperar pra ver. Eles já começam já errando nos regionais que vão ser liberados, né? Ou acertando, sei lá. Eu acho que eles aceitaram no regional, porque, assim, se eles colocassem outro, ia ter reclamação daquela região. E se vai pra eles, Angus, e são Pokémons raros de se pegar Shine. Então, vai acabar que sendo bom pra todo mundo. Eu acho que eles aceitaram. Eu acho que era isso, ou colocar regionais novos e liberar pra todo mundo. Teremos desafios globais nesse evento, certo? Como que funciona exatamente o desafio global? Não, então vamos lá. O desafio global, eles dividiram em três semanas, né? Que é as três semanas que antecederam o GoFest. Que era separado por a semana 1 de habilidade, a semana 2 de batalha e a semana 3 de amizade. Você vai fazer missões e cada time, tanto dos Extinct, do Mystic e do Valor, tem que fazer um milhão de... Completar as três etapas de cada semana, um milhão de jogadores, cada um. Então, assim, tem que bater essa meta pra liberar os Pokémons. Então, cada time ia liberar um Pokémon por semana. Na semana 1, o Chimeco é no Extinct, a Lomomola de Mystic e a Chance no Valor. Isso na primeira semana. Se bateu a um milhão, libera os três. Na semana 2, que é a semana de batalha, que foi a semana com a equipe Rocket, que apareceu a Jess James, tudo. O Extinct liberar o Ferrocid, a Mystic de Grammar de Alola e o Valor, o Maroac de Alola. E na semana 3 de amizade, o Togetic para o Extinct, o Dratini para a Mystic e o Valor ia liberar o Litwick. Então, são eventos que nós já estamos fazendo, já estamos participando, teoricamente, certo? Isso, e daí tá todo mundo participando, todo mundo ajuda. E se baterem as metas, que provavelmente bateram as metas, vai liberar todos esses Pokémons, além do que já foi falado. É, isso aí eu acho meio... Assim, a opinião de vocês sobre os Pokémons que estão sendo liberados. Porque eu fico pensando assim, eu gostei bastante. É porque, tipo, na minha opinião, eu já tenho todos esses Pokémons, vamos imaginar o seguinte, eu já tenho todos eles. Shiny não, eu tenho todos eles básicos, por exemplo. Não seria interessante destacar um Pokémon novo mesmo, pensando na geração nova? Ah, mas são Pokémons que geralmente estão todos em raids, ou são muito raros. Eu gostei, porque daí dá pra você pegar esse Shiny. Mas aí eles vão aparecer pra todo mundo, ou vão aparecer só pro grupo que liberou ele? Pra todo mundo. Ah, entendi. Porque como todos estão fazendo o desafio, eu acho que aparece pra todo mundo. Sim, é pra todo mundo. Que nem o Grimer e o Maruaki de Alola, eles não aparecem selvagens. Que no Grimer é só no ovo. Isso, só no ovo. E o Maruaki só em raid. E vai ser liberado selvagem. Então é interessante. E eles têm a forma Shiny também, né? Os Fly vão fazer a festa pegando o Shiny desses bichos aí. Mas assim, ó, a Chensei também tem o Shiny liberado já. O Dratini. Porque quem não jogou o dia da comunidade dele, vai aproveitar pra pegar o Dratini e Shiny a rodo. Só pra poder ficar bem contextualizado. Então, quando você comprar o passe, você já vai ter um spawn diferenciado. Pra você poder... E vai aparecer vários pokémons ali. E além disso, você pode estar usando incenso, que também vai aparecer mais pokémons. É isso? Sim, sim, sim. Colocar as coisas no ginásio. No ginásio, é... Luri, nos Pokéstop. Top. Ah, entendi. Tá, então realmente vai ser um dia que você tem que realmente aproveitar e aproveitar o dia inteiro jogando o jogo. Isso. E é por spawn ser aumentado também nesse dia. Ser um spawn maior do que o normal. Por exemplo, na sua casa, tem dois pontos de spawn. Com o convite da GoFest, é pra ter tipo quatro. Ah, vai criar um monte de Pokéstop em volta de Pokéstop. Não. Spawn. Ah, tá, tá. Você falou spawn, na hora que você falou, eu entendi, entendi. É, parece ser bem divertido. Parece que vai ser bem divertido, sim. Vai ser divertido, Nicolas. Vamos, vai ser legal. A gente vai pegar muitos Shines. Muitos Gable Shines e muitos Shines Zai de Shines, Nicolas. Que você quer muito pegar, desde muito tempo. Eu tô louco por um Shines Zai de Shine. Arrasou. Você tem N motivos. Porque assim, o spawn vai ser muito bom de Pokémon muito bom. Vale a pena. Se você pegar um Shines Zai de Shine, não. Paciência. Dust, XP. O XP vai tirar zero picado? Não sei. Não. Mas pelo spawn que vai ter, cara, você vai ganhar muito XP se você rodar um Lucky Egg e começar a capturar Pokémon. E outra, vai ser Pokémon do Safari, né? Do GoFest. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito perfeito. É, eu ainda não tô 100% convencido. Eu estou convencido de que sim, vai ser um negócio bem legal. A vontade de que vai ser divertidíssimo participar. Ficar acompanhando live, ficar na live, fazer live, sabe? Eu acho que vai ser super legal mesmo. Só que ainda, o meu problema ainda é o custo-benefício. Eu não sei se o que eu tô pagando vai me dar o que eu tô recebendo ainda. Esse é o meu maior medo. Se você fosse ir pra um GoFest, você ia ter que pagar. Primeiro você ia ter que tirar um passaporte. Depois tirar um visto pra ir pros Estados Unidos. Depois pagar passagem de avião, hotel e hospedagem, comida, transporte, ida e volta do GoFest. Você só tem que ficar na sua casa e pagar 55 reais. É que se você, ainda que se você coloca tudo isso, você tá colocando junto uma viagem, uma experiência de você querendo conhecer um outro país, interagir com outras pessoas. Eu acho que isso aí tem muito mais valor agregado. Assim, não desmerecendo, mas eu acho que tem muito mais valor agregado do que você. Tipo, sim, com certeza, mas assim, é uma boa experiência. Qual a probabilidade hoje da gente conseguir ir num GoFest? Não, zero. Hoje é zero. Hoje é zero, devido à pandemia. É, na minha vida eu falo que é zero. Com a minha, eu também, mesmo se não tivesse pandemia, seria zero. Sem a pandemia, seria menos 15, mais ou menos. Eu sim entendo, Vitor. A pandemia, eu falo, desculpa, eu não posso ir por causa da pandemia. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho passaporte, eu não tenho nada. Mas eu não posso ir por causa da pandemia. É menos 15, literalmente, porque se você tem dinheiro, se você tem o passaporte... Não, se você tem o passaporte, ainda... A diferença é ainda pequena. Ah, eu entendi. Então, a maior, é a única oportunidade... Eu achei que ia custar muito mais caro. Eu tava preparando meus seguidores, meus seguidores, pra galera gastando a faixa de uns cento e poucos reais. Eu tava gastando uns cento e poucos reais. A hora que anunciou cinquenta e poucos, eu falei, ufa, gostei. É, porque eu tô vendo aqui agora no site, ó, a GoFest de 2018, em Chicago, ele cobrava por dia vinte dólares. Nossa! Sim, gente! Sim. Então vocês me convenceram, tá? Tá bom, então. É, esqueci disso. Além disso, se você vai pra uma GoFest, você tem que pagar esse valor, só pra poder participar dela. Mesmo indo pra lá. Exatamente. Não é só ir. Tem que ter o... O passe. Então agora vamos lá. Quais são as dicas? É, esse podcast nós não sabemos ainda o dia que nós vamos lançar ele, né? Então, a pessoa... Oi? Será na semana que antecede o GoFest. Certo, semana que vem. Ok, só que a gente não sabe se vai ser dia vinte e três, se vai ser dia vinte, se vai ser dia vinte e dois. Então a pessoa que tá ouvindo isso aqui agora, vai ter aí... Vai, vamos imaginar que ele tenha dois dias, que a gente poste esse episódio no dia vinte e três de manhã. E ela tem dois dias pra começar a se preparar. Primeiro, não captura nenhum Pokémon. Não captura nenhum Pokémon. Sai pelos lugares que forem possíveis e abre o máximo número de presentes possíveis nesses dois dias. Não joga Pokéball em nenhum Pokémon. Abre o jogo pra fazer a missão do dia e fecha. E só roda Pokéstop, só acumula recursos, gente. Pelo amor de Deus. Ah não, faz o famoso, se você for jogar o dia inteiro, não precisa... Realmente, não há necessidade de você ficar capturando Pokémon. Eu acho que não vai ter uma necessidade de você usar Stardust no evento. Imagino que não. Talvez seja um evento até pra você conseguir Stardust, na verdade. Só quem quiser formar bastante Dust nessas coisas. É, então, exatamente. E... Realmente, o que você falou... Pô, você vai jogar... Joga naquela vibe do famoso Shine Shack, né? Você clica no Pokémon, se for Shine, você captura. Se não, você não precisa gastar aquela Pokébola. O que você falou do presente... Galera, presente tá dando muito item. Muito item. Tá valendo muito a pena abrir todos os presentes do dia. Fazer o procedimento tudo certinho. Eu acho que eles até colocaram o desafio da amizade nessa última semana aqui. Acho que com essa intenção também, né? Pra galera dar uma boa farmada. Nas amizades, né? Mas também tem aqueles presentinhos diários que tá vindo. Também dá um pouquinho de Pokébola pra gente. É como se fosse uma girada de Pokestop. É uma girada de Pokestop, realmente. Se você não tem um Pokestop em casa... O que não tem Pokestop em casa é uma boa. Se vocês não tiverem espaço em bag, tem... Lógico, vocês podem comprar espaço na mochila. 200 moedinhas. Ou, eu acho que não é uma hora de você guardar muito revive e poção. Acho que não vai ser uma época que a gente vai usar muito. A menos que tenha muita rage e alguma coisa assim. Mas dá pra dar uma reduzida. Doce raro. Pega um Pokémon que vocês precisam dar doce pro Pokémon. Pega os doces raros que você tem. Dá pro Pokémon pra você liberar espaço na bolsa. E descarrega, gente. Esse não é o momento de ficar fazendo coleção de doce raro. Exato. Item, TM. Guarda, sei lá. Eu tenho... Eu... Eu... Eu guardei 25 de cada um. Eu tenho 25 rápido e 25 carregado guardado. Então, assim, é o suficiente pra mim por enquanto. Eu já mudei o que eu queria mudar. Se eu precisar, eu tenho um estoquezinho legal. Mas, assim... Se você puder não guardar tudo isso, melhor ainda. Isso. E, Sede, eu dou uma dica que eu acho que é interessante. Nesse momento, a gente se desapegar de Pokémons que a gente sempre encontra. Por exemplo. Tem muita gente que guarda Pokédex na bag de Pokémons. Guarda uma... Por exemplo. Nesse caso, você tá tendo a liberação dela, Shine, agora. Uma Bellsprout. Uma Weep & Bell. Uma Victory Bell. Joga fora, gente. A menos que ela tenha um IV bom. Joga fora. Se tiver IV ruim. Depois você pega outra. Sabe? Esses Pokémons que não usam pra nada e tá lá só de coleção na sua bag. Eu já fiz isso. Já joguei um monte fora. Depois eu pego. E aí eu vou falar que eu tenho um de cada um já com um IV bom guardadinho. Menos Shine. Shine eu faço família independente do IV. Porque daí é too much, né? Mas... É, eu acho que o que mais ocupa o espaço na minha bag hoje é realmente doce raro e essas frutas diferentes aqui. Frambo, dourada e as de ferro lá. Prateado. Isso que você falou é importante. Guardem bastante. Frambo, dourada e kashi. Guardem bastante. Justamente porque vocês vão encontrar Pokémon de estágio 2 com mais frequência. Por exemplo, Charizard. Se você precisar de doce de Charizard, você joga um caixinho Charizard. Se você capturar, você vai ganhar 20 doces de Charizard de uma vez só. E vai ter Pokémon de nível de estágio 2 nas missões? Tem algo confirmado já? A gente ainda não sabe as missões, né? Ainda não tem nada, mas eu acredito que sim. Porque nas últimas liberava Metagross, Gardevoir, essas coisas. Como que eram as últimas missões? Eram tipo assim, pegar 15 Pokémons de fogo, pegar 15 Pokémons de metal, pegar 15 Pokémons normal. E aí cada uma dessas dava um Pokémon muito forte. Muito forte mesmo. Na última foi Metagross, Bastiodon. Todos esses bichos assim. Ah, Beldum. Beldum é um Pokémon que é raríssimo de você achar. Você não acha ele na natureza com facilidade. Você tem que chocar, praticamente. E você jogar um Kashi no Metagross, a gente tá pegando 20 doces de Beldum. Muito bom. Então assim, essa é uma dica. E o que o Will falou da bag também, embora eu não compartilhe, porque eu tenho a Pokédex inteira na bag. Fora que eu tenho um Pikachu de cada chapéu, um macho e um fêmea de cada chapéu. Jesus, amadona! Pra que isso? Eu tô nessa vibe aí também. Eu tenho um macho e um fêmea de cada Pikachu. Eu não vou julgar, porque eu sou igual. E aí o Will está sozinho, né? Assim, a bolsa, só pra eu saber, só pra eu saber como que eu tô jogando esse jogo aqui. Qual o espaço na bolsa de vocês pra Pokémon e pra itens? Puxa, eu não vou lembrar o dia. Eu tenho aqui, ó, 700 Pokémons. Eu posso caber 700 Pokémons. E eu tenho, tipo, 50 espaços livres, porque eu acabei de comprar uma bolsa. E eu tenho aqui, de itens, eu tenho 850. E eu tenho exatamente 50 livres também, tá ligado? Eu tô indo, basicamente, tô indo pro dia do Ghastly com 50 espaços de Pokémon vazio e 50 espaços de itens. Basicamente é isso. Você é louco! Você sabe que não vai dar, né? Não, eu não fico com tudo isso. Eu jogo fora. Mas, tipo assim, pra eu participar do GoFest, provavelmente eu vou ter que comprar mais espaço também na minha bolsa, tá ligado? No dia da comunidade do Ghastly, eu tô preparando 500 espaços livres. Eu também. É, gente. Não dá, não. No mínimo, no mínimo. 500 não, eu tô na faixa dos 200. Ah, é porque eu tenho a mania de capturar o Pokémon, ver o IV dele e jogar fora. Ah, não, não dá tanto. Beleza. Eu faço normalmente isso. Eu vejo, que nem eu capturei um Hipopotas aqui. Já vejo, já transfiro. Eu nem fico com ele na bolsa, tá ligado? É que, assim, isso aí é um tempo a mais que você perde num evento que você vai ter muito spawn ao mesmo tempo, que some rápido, provavelmente. É, então, assim, você vai ter de seis a sete Pokémon em volta de você, você vai ter que clicar, capturar, e depois você vai ter que ver, sabe? Tipo, você vai ter que capturar todo o seu alívio. É, tem outra dica, então, pra você já deixar aí pra galera. Quando for participar do evento, tentar deixar muito espaço na bolsa livre Pokémon, né? Pra que você não perca tempo mandando eles embora, né? Porque eu mesmo é capturo e já eu transferir. Eu percebo que, tipo, eu perco um tempo com isso, sim. É, se vocês não têm condição de ter muito espaço, por exemplo, pô, dá um jeito de conseguir, sei lá, cem, cento e cinquenta, uma média disso. Porque, assim, aí depois você captura um monte de uma vez, e você faz aquele esquema de avaliar rápido todos, e daí você já vai transferindo em lote, sabe? Você faz isso uma vez só e perde aí um minutinho. Usando filtros. Assim, se você não tem condição de pegar muito espaço na bolsa, é um jeito. Com cem, cento e cinquenta aí, você vai conseguir se divertir. E não vai perder tanto tempo fazendo transferência, essas coisas. Uma coisa que a Pokémon tá fazendo, eles falaram que eles vão fazer um micro-site com atividades especiais pra você acompanhar. Então, assim, isso não tá divulgado ainda, assim, não tá divulgado o site, pelo que eu entendi, mas tem na página do GoFest deles isso. Então, assim, acho que vai ser um negócio legal pra você tá jogando o GoFest em casa ali, e você tá com o site aberto, às vezes, conversando com a comunidade, fazendo alguma coisa do tipo. Um outro ponto, eles disponibilizaram um material de papercraft pra você decorar a sua casa no GoFest. Eu achei isso muito legal. Farei com as minhas habilidades manuais, que não existem, mas eu farei. Importante a força de vontade. Importante a força de vontade. Independente do formato, tem um presente, do presente que você envia pros amigos. Cara, independente do formato que ele ficar, ele vai tá na mesa, na live, beleza? É, eu também quero tentar fazer, eu achei fofo. Se você não tiver habilidade, só recorta as bandeirinhas e encosta. Mas eu acho que vai ser de boa, gente, porque, tipo, é uma coisa feita pra criança. Esse que é o problema, é os adultos tentar fazer isso, não conseguir fazer e ficar triste. Will, Matheus, muito obrigado pela presença de vocês, de novo, por trazer informações aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente, esse podcast vai tá no YouTube. Comentários no YouTube, assim, a gente sempre lê. E nas outras plataformas que vocês estiverem ouvindo, provavelmente não tem como escrever comentário. Mas é isso aí. Will, faz seu jabá de novo, por favor. Galera, obrigado de novo por me convidarem pra esse podcast maravilhoso que eu adoro. Desejo muita boa sorte pra todo mundo que foi participar do GoFest. Muitos Shines pra vocês. E quem quiser acompanhar meu trabalho, iusob.com.br Eu agradeço mais uma vez o convite aí. E vamos lá, vamos. Boa sorte pra todo mundo também na GoFest aí. Que todo mundo pegue o máximo de Pokémon que quer. E que vale a pena o valor, né? Então, chegamos à conclusão que vale a pena, né, Nico? O valor vale a pena? Vale a pena. Comparado com o que, né, eram pagados anteriormente. Vamos ver se... É, eu acho que... É, não sei. Eu tenho que gostar com a Ana. Tenho que ver com a Ana aqui como que vai ficar. É que vocês têm que pagar dois GoFest, né? Dois GoFest já é complicado. Você vai fazer e pronto. Então, galera, muito obrigado. Pessoal, fiquem em casa. Continuem em casa. A situação não tá legal pra sair. Joguem o GoFest em casa. Não façam aglomeração. O GoFest tá sendo desenvolvido pra vocês jogarem em casa. Então, façam um negócio legal na casa de vocês. Sem juntar a galera. Fiquem na nossa live, na live do Will. A gente vai ficar lá o tempo todo, o GoFest inteiro. Você vai fazer os dois dias às cinco horas, né, Will? Às dez horas, né? Isso, em casa. Em casa. Então, ó, galera, acompanha com a gente lá. Junta no chat. Vamos trocar ideia. E a gente se diverte por lá, beleza? Você vai fazer no YouTube? Isso. Ele vai fazer no YouTube. Megapok. A gente vai fazer na Twitch. Fala miau. Fiquem nos dois. Fiquem nos dois. Eu sinto a live dos dois. Uma tese em cada lugar. Exato. Vocês se divertem com a gente lá. A gente vai falar bastante nisso. Cobrinha. Pode deixar. E eu vou ficar nos dois. O Matheus, ela cola lá sempre pra gente conversar. E eu não faço nada mesmo. Eu só assisto. Bebam água. Façam exercícios. E tenham uma ótima semana. Um ótimo evento pra vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Falou. Valeu, galerinha. Valeu. Beijão. Como assim convencido? Convencido. Vocês vão explicar o que é o evento. E eu quero ser convencido que vale a pena pagar. Eu tenho... Deixa eu falar a parte lá do... E sejam bem-vindos ao... Se bem que eu posso falar depois de foda-se, né? É, mano. Você cortou de novo, velho. A gente tava conversando. A gente ia conversar. A gente ia chegar no ponto. Desculpa, desculpa, desculpa. Fica aqui. Ah, é... Você se apelha em... Seu nome, apelido e uma frase... Sobre o tema do episódio, tipo... Que você queria falar. Tá bom. Fica à vontade. Se for obscena, a gente já não tá ao vivo. Então tá tudo bem. Tudo bem. Pode falar? Vai xingar o Nicolas. Eu ia. Ah. Então pode. Vamos ver. Qualquer coisa de você pode. Vamos ver. Ah, eu tô curioso só, velho. Sabe como que o Nicolas vai participar do GoFest? Como? Vai ter o Pokémon evoluído, o Shiny liberado, que o Nicolas mais ama no mundo. Charizard. Verdade. Charizard vai aparecer Charizard na natureza. Vamos começar logo esse negócio, né? Nicolas, se eu pegar o Charizard e o Shiny, eu vou colocar seu nome nele. Eu também. Eu vou pegar dois. Um Nicolas e outro Sr. Laga Laga. Eu vou pegar dois.